Música Meu nome é Rafael Uediroá Uereé Eu represento o movimento indígena de Brasília e outros estados também É muito importante esse espaço que está se abrindo para nós Porque nós não temos onde recorrer Quando a gente vai reivindicar os direitos, a justiça para nós Então, e a atuação do Ministério Público é muito importante nesse momento Que a gente tem passado problemas na luta pela terra Na luta pela justiça, saúde e outras mais Estamos com problema de saúde no Brasil todo Não tem controle dos recursos que vai para o local E atendimento é muito ruim Não tem transporte de quem precisa deixar a aldeia para a cidade E quando chega na cidade também Não tem atenção que merece Ou seja a doença que enfrenta Então, precisa... Estamos lutando por causa disso Estamos perdendo muitos anciãos nossos Porque por causa de falta de atendimento Isso é prioridade para nós, né? De resolver para melhorar atendimento para os povos indígenas Segundo, nós... É muito leito o processo na luta pela demarcação das terras Também é prioridade para nós E muitos lugares do Brasil Os indígenas em liderança têm morrido Porque reivindicam o direito Ou reconhecem até como um dos antepassados Então, a FUNAI não tem capacidade para resolver isso E nesse momento é importante A atuação do Ministério Público Junto às comunidades, aos povos indígenas